Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Ali, 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 ali Porra atrás, cria Melhor atendimento Melhor atendimento Melhor atendimento Eu também Pô, como é que o cara viu a gente, velho? Acho que eu tava olhando pra trás, velho Nossa, o cara foi... Tá vindo atrás, né? Muita sorte, então Na hora que a gente pegou ele, tava ali escondido Como é que ele viu a gente? Passa a mínima ideia, velho Mas vê que ele veio pra cá e deslogou, então Ia deslogar mesmo? Pode ser também Caramba, velho, sumiu mesmo o vagabundo Olha Deixa eu ver aqui nessas moita Não tô vendo Caramba, velho, cadê o cara? Xiii, Maria Evaporou-se, velho Deixa eu olhar pra rua de boa Ah, eu acho que ele deve ter deitado em algum lugar aí deslogado Sim, o vagabundo deslogou mesmo, velho Se ele viu a gente... Não, talvez ele só deslogou pra deslogar mesmo É... Tava meio difícil de ver a gente lá naquela montanha, velho Camuflado do jeito que a gente tá? Sim, meio difícil, cara Só esse mesmo mochila que não tá muito camuflado É, acho que foi a mochila que denunciou Não, pra cá ele não veio, cara Vamos pra cá e não veio Sim Pra cá o pô aberto não deve ter vindo, não O único sentido que teria dele vir pra essa montanha Seria pra deslogar ou pra caso ele tenha visto a gente Deixa eu ver ele pra frente Pra frente, rumo a orla, também não tô vendo nada O que que ele veio fazer pra cá, velho? O que que tem aqui no final, aqui? Só a ilha, não tem mais nada aí Então vem aqui, vem pra cá De repente ele tá aqui explorando Tá vendo comigo? Sim, tô Então cola aqui, vamos ver Vou pegar mais a altura ali De repente ele foi lá olhar Ah, vamos ver o que tem ali Sim Vai que... Porque aqui não era onde tinha a ilha, tinha uma estradinha e tal Sim, tem estradinha Não, estradinha eu não sei A ponte não era aqui? Sim, era aí, mas essa ponte era só de server custom Ah, tá, então De repente ele veio aqui olhar Não tô vendo nada, nada Cê sumiu atrás da montanha Tem um navio ali, ó Loucão Afundado É...cê tá me vendo ainda, né? Não, ah, tô assim, tô assim Vai tirar em mim Não, eu vi como é que cara tava Como é que ele tava com a roupa, camisa? Não, ele tava... Camisa azul, eu acho, né? Ah, eu não sei o que que tava nas costas, mas parecia um pé de cabra Tava de gorra até, né, eu acho Sim, ele veio muito bem não Não deu tempo de eu pegar a mira dele direito Nossa, a hora que eu botei pra gravar o cara já tava ali, cara Sim Ele apertei o botão errado pra gravar Ah, vou pegar um vagabundo Ah, tem um farol aqui, Jean Ah, tem mesmo Em cima do farol Será que tá... Tá lá não? Não tô vendo nada Sim, aí o cara até desnipe Sim Vem, vem, seus vagabundos, vem Eu te perdi de vista, viu? Tá, eu caí aqui pra esquerda Rumo ao farol ainda, mas aqui pra esquerda Ah, então eu tô na sua direita, então Isso aí Já tô na ponta aqui Tô, tô chegando aqui no farol Eu tô atrás do farol Tô te vendo, tô te vendo Tô olhando aqui pro mar, viu? Ué... Aí pode até ser, né, porque o farol tá aberto Mas eu não vou subir aqui, né, velho? Essa porta fecha do farol? Antes eu acho que não fechava, não Fecha? Não, fecha não Eu tenho duas saídas Subir... Não, subir aí não, velho Ele não tá lá em cima, não Não, né? Ok, vim pra cá agora, Jean Vamos fazer mais uma... Uma ronda Mais uma ronda aqui, pra esse lado aqui, ó Tô atrás de você Beleza Tô paralelo, você na sua direita Vamos passar por aqui Ah, não é possível, velho O cara não ia... Ah, eu vou... O cara tá em choque, né, velho Caralho, dois caras me seguindo Ferrou, eu vou deslogar Não, ainda montei onde a gente tava, velho Não é muito fácil de ver a gente lá Dá pra ver Ainda mais o cara correndo de costas pra gente Só se ele resolveu... Entrou aqui pra direita, resolveu dar a volta E já tá nessa cidadezinha aqui da frente Aqui, nesse bairrozinho Sim Ah, deixa eu voltar por aqui aí Virou pra direita, em vez de virar pra esquerda Ai... Nada, nada Caramba Tá meio aberto, né Destruvando o demônio Sim, parecendo filme de terror agora Caçando o cara Sim Parecendo filme de terror Ele veio exatamente pra cá Você viu ele na montanha? Não, cara Eu não... Da montanha eu vi ele Agora... Ele vindo pra cá eu não vi Ele subiu, tipo Eu tava indo reto na estrada De repente ele parou Virou pra... Pra montanha Não subindo Posso até ter filmado Mas eu devia estar com o olho Com o olho pro outro lado Assim Imaginando que eu estivesse fazendo alguma coisa Daqui a pouco salta o cara aqui com o machado UAAH! UAAH! Piu! Piu! Mata nós dois, gente Sim Vai Estou atrás de você Vai esse bairrozinho aqui, cara Pra cá eu acho que ele não voltou, não Não? Por que ele voltaria pra cá? É De repente ele... Eu vou entrar ali, é Sabe? Tipo É, é indeciso, né? É, não O cara tá correndo Pra que ele tá correndo? Ele nasceu por aqui Ou deslocou aqui Uai Uai Tô aproximando aqui Não tenho... Não tenho zumbi no seco Tô aproximando Pra trás de você Bom Aqui aparentemente a gente não veio Porque tem... Tem item aqui no chão Ah, um capacete Quer pegar o capacete também Sim Olha que susto, velho Preciso que era o cara que ia atirar, velho Tanta casinha Não tem nada também Vamos voltar lá pra montanha, Cris Ah, beleza Vamos voltar pra montanha Vamos ver se a gente dá mais sorte Ela passou... Ela passou a tentativa Jean, já achei um cara, Jean Aonde? Tá vindo da direita pra... Pra esquerda Aí desce... Tenta... 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 Tô achando azar muito diferente, velho, do que era no mod Caraca Vai, Cris, aqui tá bom Mas é engraçado quando o cara cai assim Caiu lá e cai Sim, nem sabia se ele tava morto, não Eu achei que tava lá, parecia que tava dormindo, né Sim, caiu O cara se desmaiou, cara, já se jogou no chão, né Deixa eu ver aqui o que eu tenho pra comer Tô abrindo uma sardinha aqui Pô, eu abri minha sardinha e ela sumiu, Cris Como assim? Ah, não, foi pra cima A sardinha tava no mochila e ela foi pra Pro casaco Vamos dar itial logo Parece que eu pera esse treco Acho que você tá muito perto de mim e não deu, então O meu tá comendo, eu acho Acho que tá meio lagado Porque eu cliquei em drink e não tomou Sim, aparece lá Você tá usando alguma coisa já, né Sim, isso acontece mesmo, velho Tô percebendo isso Você tem que dar umas três vezes pra funcionar Agora foi Caraca Ué, eu comi aqui Nossa, eu comi e não recuperou nada, Cris Ainda tá... Foi pro verde, foi pro verde Melhorou um pouco Nota cola, clássica Tô hidratado já Tem que ser nota cola Nota cola que é o bicho Vou dar itial aqui também Pra ficar Bolado There is nothing left Como assim Não tem nada Eu tô com a latinha aqui, 0%? Sim, você fica com a latinha, velho Nossa Tá, então eu vou abrir aqui o outro Aqui Vou abrir, não Puxa se eu tenho alguma coisa aberta Aqui Oh, sumiu o negócio lá de... De coisa O que? Porque eu tava com fome Mas também não ficou verde Oh, cadê? Onde foi eu parar, cara? Até que eu não fico... Aqui Mas foi lá pras balas, velho Que é que é nojento Come tudo, come tudo Nham, nham, nham Ai, mesmo, cara Nossa, velho, a chuva não para 0% Comi um bacon aqui, cara Acho que é o bacon que o cara deixou Sim Tava gostoso, cara Valeu